Imagens impressionantes, foi isso que a gente viu em Nova Mutum na tarde dessa segunda-feira, uma forte chuva deixou as principais ruas da cidade totalmente alagadas. Olha só essas imagens aí, nessa aí por exemplo, alguém tenta passar de carro em uma das ruas que está bastante alagada, olha só. É meio devagar, reforça muito não, não põe primeiro. Se você parar não vai não. A nave é forte hein. Nessa outra imagem, oficiais do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar tentam resgatar uma mulher que está ilhada dentro de um carro que está sendo arrastado no meio da enchente, olha só. A cidade de Nova Mutum foi atingida por um grande volume de água, um temporal. Isso produziu várias áreas de alagamento na cidade. Alguns condutores tentaram atravessar essas áreas de alagamento e ficaram com seus carros presos. Inclusive, os condutores ficaram presos dentro dos carros. A quinta companhia realizou então o resgate desses condutores e posteriormente o retirado dos veículos do local. Aproveitando aí, segue a orientação para qualquer motorista que encontrar uma área alagada que não tente fazer a travessia. Espere o volume de água diminuir ou procure uma rota alternativa. No fim das contas, ninguém ficou ferido, ninguém também perdeu a vida, mas foram imagens realmente impressionantes de se ver. No enchente aí, a gente que recentemente viu casos aí na Bahia e em Minas Gerais também, Mato Grosso sofrendo também com as chuvas. Mas realmente as ruas desapareceram, viraram verdadeiros rios lá em Nova Mutum. Mais detalhes, mais jornalismo, você já sabe, é aqui com a gente no leiagora.com.br. E aí E aí Abertura